Oração a Nossa Senhora de Lourdes Vamos fazer a oração de Nossa Senhora de Lourdes individualmente e em silêncio, para pedirmos as graças e bênçãos da Santíssima Virgem Maria. Através dela nos mantemos mais unidos na fé em Deus e garantimos a sua proteção e refúgio através das intercessões de Nossa Senhora de Lourdes. Trazemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Virgem Puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer a pequena Bernadette no lugar do solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e no recolhimento que Deus nos fala e nós falamos com Ele. Ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma e nos ajude a conservar-nos sempre unidos em Deus. Nossa Senhora da Gruta, dai-me a graça que eu vos peço e que eu tanto preciso. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.